Bom gente, Brasil da Gerais, nosso assunto hoje, ótimo, né? Uma reflexão, a gente sempre precisa de fazer reflexão. Aliás, reflexão é uma coisa que anda meio escassa, né? Muita, as pessoas têm tempo. Não tem tempo, né? Síndrome da falta de tempo. Olha, e nós nos baseamos nesse livro aqui, Bem Vindo à Vida, do Eduardo Aquina, que é bárbaro. E é o que você falou mesmo, a gente lê esse livro, a gente se sente nele o momento todo. Muita gente fala, doutor, a personagem tal sou eu, doutor. O filho tal que você fala é o meu. É exatamente essa a questão. Os filósofos gregos falam, conhecimentos, na verdade, são memórias. Ou seja, a gente tem tudo isso, só que a gente está esquecido da gente mesmo. Então o livro é chacoalhar e dizer, ô, vem cá, olha esse outro lado seu que você não usa mais. É, vem cá, cadê o lado gostoso de viver? Pois é, e esse pai, esse médico, né, já sabendo que é morrer como morreu no final do livro? É, até é interessante colocar isso. Esse médico, doutor Rodrigo Bax, ele era um neurocientista, mas ele trabalhava muito com tanatologia. Que era ciência exatamente. Então ele atingia, ele colocou a vida dele no atendimento também muito a pacientes terminais. Ok, mas aí ele foi criado pelo Eduardo Aquino, porque não existiu esse médico. Muita gente acha que é. Pois é, aí ele resolveu passar conhecimentos, conversar com os filhos sobre a questão de comportamento humano, a questão do sexo, de drogas. E você parou que ele gravou isso para depois, para não ficar só na sua parte? Ficou palestras e gravações. É, fiz até gravações. Justamente. E os filhos, ele tinha quatro filhos, né? Quatro, quatro filhos. E os filhos, às vezes, falaram, papai, você está me falando sobre essas coisas, mas eu sou muito nova, a menina falava sempre, eu sou muito nova e tal. Ou seja, o que é de importante que está nesse livro que você tem que falar para os jovens? Com relação a essa questão de comportamento, de sexo e tudo mais. Olha só, a Unesco fala que nos últimos 200 anos, nós estamos com a pior geração, a geração menos sábia e menos capacitada. É a primeira geração que vai ser pior que a dos pais, é essa agora. Por quê? É a geração que está viciada em tecnologia, em Orkut. Então, reparem, jovens que estejam assistindo a esse programa, filhos e pais também. Todo mundo fala assim, estamos vivendo a era do conhecimento. É para que você mais escuta isso, né? Sempre o ser humano viveu a era do conhecimento. Sempre. Porque sem conhecimento, a gente não tinha criado roda, não tinha dominado o fogo, não tinha. Então, o conhecimento não é agora, não. Não fica deslumbrado com computador, com iPhone, não. Sempre tinha um novo conhecimento. Só que antes, o conhecimento, como é que ele era adquirido? Através de uma coisa chamada sabedoria. O que era sabedoria? Era a arte da observação. Coisa que nós também não temos o hábito de observar. A sabedoria exige algumas matérias-primas para que ela exista. Primeiro, curiosidade. Todo sábio tem que ser curioso. Então, eu dou exemplo do Zé Cocão, meu avô. Estava lá em Abaité, fala assim, Ó, Zé Cocão, diz que por lá de Pitangui, tem um trem que esprode, você entra para dentro do papelinho, de jeitinho que você é. O quê? Um trem esprode, você entra para dentro do papelinho, de jeitinho que você é. Então, não dá para ser um aquilo doido. Começo do século XX, né? De 1900 e pouquinhos. Meu avô, você acha que ficou satisfeito com isso? Ele foi um lombo de burro, viajou de Abaité até Pitangui. E começou a questionar todo mundo na rua. Onde é que faz um tal de um trem doido, que esprode, tem um trem doido. Meu, sei lá, só. É uma coisa de maneira. Aí, o segundo, meu avô, o décimo segundo transeunte, o meu avô falou assim, Ah, é a tal da fotografia, só. Era lá na rua direita, tal. E meu avô foi, levou dinheiro para tirar a fotografia. E aí, você repara, eu chego numa palestra para jovens e falo a gente, tem uma tecnologia que está em desuso, chamado fax. Nós vamos pegar essa tecnologia e se nós forçamos um sábio. Você pega uma capa desse livro, que é mandar para o Japão. Então, vem uma coisa que transforma essa matéria em energia, chamado impulso telefônico. Que viaja a velocidade da luz, como se fosse dígitos, 010101, e chega nesse segundo, no Japão. Lá, aquilo é transcodificado para virar novamente matéria e sai uma capinha do bem-vindo da vida. Gente, é muito louco. Ninguém nunca questionou o fax. Porque eu, como neurocientista, sei que nós somos fax. Em que a gente transforma o que a gente alimenta em neurotransmissões em forma de energia, através de pensamentos, sentimentos e forças de vontade. Se alguém tivesse o outro lado do meu fax, você acha que eu precisaria ficar falando? As pessoas já teriam uma leitura, uma telepatia, essa ciência está sendo estudada. Eu não preciso falar. O meu pensamento, se pudesse ser codificado e decodificado, se tivesse o outro lado do fax, já pensou que legal, porque não haveria mentira. Enrolação. Se eu não gostasse de você, ia já passar a distância. Por quê? Porque eu falava assim que a gente partia porque a mulher era. Eu sei que nós vamos chegar a isso. Vai ser muito bom. Porque eu, como cientista, acho que a gente adoece porque a gente fala o que não pensa, expressa o que não sente e faz o que não quer. Isso adoece. Então, a sabedoria... Por que? A gente é obrigado a fazer isso. 30% do tempo o leão gasta para quê? Para caçar, trabalhar. Mas 40% do tempo os mamíferos gastam observando o quê? O seu predador. Quem você vai predar? Como é que está o vento, o ferormônio? Isso é que dá a ele uma capacidade de sobreviver. Então, o ser humano hoje já não faz mais isso. Ele não é curioso. Ele aceita tudo pela goela abaixo. Ele é passivo. Vai no Google, que já resolve a vida dele. Já não manipula um jornal, uma revista. Tudo é pré-programado. Então, quando as pessoas vêm falando, era do conhecimento, sempre foi. Mas a sabedoria exige que eu experimente. Eu tente e erre ou tente e acerte. Isso a gente tem condição de fazer. Tem condição de fazer. E a mesma coisa, voltando a essa coisa, eu falo o que eu não quero? Como é que você falou? O problema é que a mente humana tem três níveis de energia. A chamada intelectual, que é o pensamento e o raciocínio. A segunda energia da mente é a afetiva. São as emoções, que são os afetos. E a terceira energia da mente humana é a força de vontade. Eu poderia resumir para ficar mais fácil, para a turma lá que está nos assistindo. Eu sou e vejo o mundo como? O mundo é tudo aquilo que eu penso sobre ele, que eu sinto sobre ele, e tudo aquilo que eu faço nesse mundo. Então, eu penso, sinto e ajo. Mas são três formas de energia. Na hora que você tem um pensamento, mas que você é socialmente obrigado a falar o contrário, eu falo assim, uma chata de galocha, vai lá e ela é presidente da sociedade, não sei o quê. Aí eu chego lá, a senhora é muito simpática, agradável e tal. Que desgraça, porque não é o que eu penso. E tromba essa energia, eu perco serotonina. Pois é, mas pode ser diferente? A gente pode ser sincera numa hora dessa? Deveria. Deveria. A gente tinha que ser mais personagem, aliás, mais autor e menos personagem. Eu, das palestras que eu dou, que você sabe que eu sou bagunceiro mesmo, então palestra comigo sai do sério. Eu falo assim, gente, a gente está levando a vida como se fosse jogo de xadrez. Jogo de xadrez é a coisa mais chata do mundo. Você fica com a perninha assim, tá? Eu acho, eu acho que vai fazer, que vai achar, que vai achar. Uma chatice. E a gente faz isso no dia a dia. Eu acho que ele está achando, que eu acho que ele acha, que eu acho. Mas na verdade eu não acho. Tudo isso internamente. Como é que pode ser diferente? Vira um jogo de dama. Sabe o jogo de dama? Momento simples. Para frente, para o lado. Come e é comido. Vira dama, ganha ou perde. Pronto, acabou. As pessoas têm que aprender que elas tentam e erram, tentam e acertam. Aprendam sempre. Mas como, gente? Não é fácil assim, não. Depende, né? Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais a gente se independe das cobranças bobas da sociedade, mais liberto a gente é. Você me conhece, o povo me conhece. Eu sou um médico, todo mundo é típico, sabe por quê? Eu não sou médico. Ah, mas senhoras, mas não, sou médico. Não, sabe por quê? Eu adoro lidar com escolas. Trabalhar a prevenção de drogas ou de problemas de comportamento dentro de escolas. Então eu ensino educadores, mas eu aprendo com eles, porque sábio, na verdade, é um eterno aprendiz. Se eu tiver controle sobre vaidade, porque vaidade sempre tem que entrar na gente. Você tem? Todo mundo tem vaidade, não tem como não ter. Mas você tem controle? Sim, você sabe por quê? Toda vez que você for tomado pela vaidade, é importante você entender o seguinte, gente, quem sou eu? Nada. Eu tenho muita fé, você sabe que eu sou cientista de fé, eu falo, eu sou só um instrumento. Eu falo bem, eu gosto de falar. Eu falo muito espontaneamente. Você tem essa vantagem. Quanto mais espontânea a pessoa, menos o problema ela tem. Quanto mais forçada, quanto mais a pessoa quer agradar, ser para o outro, uma desgraça. Eu odeio bonzinho, sabe bonzinho? Sim, sim, sim. Tem gente que faz terapia do não, né? Não, não. É errado, gente. Nenhum, nenhum. Ela recebe estímulo. Na sua cabeça, você sabe como que eu faço essas três energias, pensar, sentir, reagir? Eu falo assim, minha filha, como você ainda fica sem graça, você sempre, nunca responde um convite. Então, por exemplo, a pessoa te chamou para comer churrasco na cidade, 80 quilômetros de estrada de terra. Você odeia churrasco, porque você é vegetariano. Odeia estrada de terra, porque tem chá queca. Então, em vez você fala, Sexta eu te ligo. Você vai ficar de segunda a sexta, ai, que desgraça, mal-humorada. Como é que eu vou falar que eu não vou? Aí você fala, senhora, amanhã de manhã eu te ligo. Aí você vai fazer três perguntas para você. É o que eu penso ser melhor para mim? Você só tem duas respostas, sim ou não. É como eu me sentiria sentimento? Bem. Eu adoro aquela pessoa. Odiei o convite dela. É o que eu desejo fazer? Pensar, sentir e agir. Uma dessas ou não? Então, ô fulano, olha como que é importante ser assertivo. Separar as coisas. Eu te adoro. Gostaria muito sobre um programa com você. O dia que você for para o mar, você me chama, que eu vou junto, porque eu adoro o mar. Mas eu odeio fazenda, te confesso. Nunca mais vai te convidar para fazer. E quando for para Guarapari, pode te levar junto. Que delícia! Essa coisa, quando você fica nessa vida desse jeito que você está colocando, depois vem angústia. Pode chegar até uma depressão, não pode? É o início da depressão. Porque você está o tempo todo negando o que você quer. É o que eu te falo, Roberto. Nós acabamos agora, nós dois juntos, com a sua ajuda, de mostrar o que é o conflito intra-psíquico. É quando vem uma energia do não, e ela no meio do caminho vira um síntese de resposta para alguém, porque você foi treinado para isso, porque você tem que agradar a todo mundo. Isso é criação, educação. Isso é domesticação. Isso é macaquinho de circo. E a pessoa só se liberta, né? E aí, eu te dou um exemplo pessoal, eu falei, não quero mais mexer com medicina, porque eu não creio mais na medicina. Por quê? Roberta, eu amei medicina. Você me perguntava, se você faria o curso? Não. Você deixou de ser psiquiatra? Não. Eu amei cada dia da minha vida, sabe? Eu só sou isso que eu sou por causa desses 30 anos da medicina. Eu, dando uma palestra no Rio, no sábado, tinha 2.500 pessoas. Estou estranhando, né? Eu estava acusado só com palestra, né? 2.500 pessoas. Os cariocas me falavam de pé a cada 10 minutos. Só porque eu falava essas sabedurias mineiras. Eu estranhava, porque para mim era uma coisa que eu sempre falo. E eles interrompiam. Nossa, como se eu fosse o senhor mais inteligente do mundo. E eu continuava, eu disse, a Cocã, essas coisas nossas, né? Eles adoram a gente, os do C, por vocês, adoram isso. Mas aí, uma hora, eu virei e falei assim, eu estava apresentando o meu livro lá para eles, e falei, gente, vocês já leram dois minutos, um minuto de sabedoria, um livro antigo, né? É, sim. Você abriu. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Mas, antigamente, quando as gerações comunicavam umas com as outras, avós, pais e filhos, isso era comum. E o filho, o neto apavorado, e aquele avô falava, filho, é devagar que você vai ao longe. E uma frase, sabe? Me curava da ansiedade. Virava um outro, falava, olha, filho, é melhor um pássaro na mão do que dois do ano. Os nossos terapeutas, não havia psicólogo, psiquiatra, nós somos especialidade de só 100 anos. Quem fazia o papel de ser terapeuta, de nos ensinar a vida, eram os sábios. Avós, tios, pessoas da roça, que observaram a vida. E nos acalmavam com os seus paulinhos. É impressionante, né? Quer dizer, hoje isso diminuiu muito, mas às vezes, através de um amigo, até do próprio filho, né? Às vezes, uma palavra... Gente, vocês me pagavam 280 reais por hora. Hoje em dia, eu dou 0,800 para vocês. Vão nas minhas palestras, melhor. Porque também eu sempre fui médico particular. Embora sempre atendesse. Hoje, eu confesso. 30% do meu público era não pagante. Eu odeio convênio médico. Muita dinheiro. Fiquei com o pensado nada, e aos pouquinhos. Porque se eu fosse médico eficiente, eu teria clientela. Se não, eu não seria médico. Mas deu certo. E eu não tive convênio. Não é pessoa vaidoso. É porque era uma forma que eu tinha, que as pessoas deselecionaram, pedindo valor. Só que eu atendia pessoas absolutamente carentes. Eu falava, não me pague. Compre o seu remédio. Eu estou... E, aliás, uma notícia aqui, que eu já abandonei. Os melhores pagadores são os pobres. Rico, quer cheque pré-datado, quer desconto, é desgraça. Se você comerciante, empresário, ou, graças a Deus, que eu não estava tendo mais nenhum deles. O povo chegava direitinho lá. Pois é, mas completando, sabe para determinar... Não, para determinar o bloco, só terminar o raciocínio. Sabedoria. Mas aí eu não rio e falei assim, olha, gente. Já que eu sei se gostar tanto do Minuto de Sabedoria, aqui estão 30 anos de sabedoria. Esse livro Bem Vindo à Vida foi aquele que, durante 30 anos, escutou paz, avós, escutou alegria, tristeza do mundo, escutou todas as grandes tragédias humanas, os grandes sofrimentos de almas, depressões, e que agora eu estou dando de volta o que não é meu. Que é essa experiência que me foi doada. E eu fui herói, eu trabalhei de sábio em feriado, vocês me conhecem. Minha primeira consulta era 5h40 da manhã. Já atendi consultas 1h da manhã. Mas agora eu me dei a liberdade de dizer, acabou isso. Agora eu preciso ser aquele que vai ensinar os jovens guerreiros, jovens médicos, os jovens educadores. É hora agora de eu transferir aquilo para mim, que é a sabedoria. Ok. Aí eu brinquei, então bem-vindo à vida, são 30 anos de sabedoria. Já que você gostou do Minuto, não é bem-vindo à vida. E eu abordei tudo, você viu, né? Relações de pais e filhos. Mas na verdade, Roberto, em termos de sabedoria, já que foi o tema desse bloco, a sabedoria, ou ela volta, ou essa humanidade, ela vai se perder e vai virar tribal. Porque a sabedoria é a grande união inter-gerações. E hoje não tem mais, porque as pessoas não têm tempo. Cada um almoça uma hora com fast food. Chega em casa, tem o filho no videogame, tem o pai no laptop, tem a mãe na novela. Porque a única coisa boa é assistir o seu programa. Porque novela da Globo, pelo amor de Deus, muda canal. Estou adorando isso. Nós vamos fazer intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai. Quer fazer contato com a gente? Pode fazer. Bergerais, arroba, redminas.mg.gov.br. Pode não, deve, né? Ou robertasampete.com.br. Nós voltamos já, já. Tchau. 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 Tchau.